Próxima quarta Te chamarei de Baquita, afortunada A busca da liberdade Senhores, lhes apresento a África A trajetória de fé e amor da primeira santa africana Posso ver seu coração? É triste Ele é um diabo negro Filme dividido em duas partes Baquita, a santa, primeira parte Jesus morreu na cruz para nos mostrar que a violência é uma coisa horrível Próxima quarta, às nove da noite Na Superquarta